Depois de ser publicado na internet o vídeo de uma festa na sede da Associação na Penitenciária virou notícia nacional. Nas imagens, o agente prisional, Paulo Faustino, de camisa branca, aparece cantando. O advogado, Selito Damo Gastaldo, ao lado. O detento, Odacir Vieira, aparece na confraternização tocando violão. Ele foi condenado a 12 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado e está no regime semiaberto. O outro preso é Vanderlei Salles, de jaqueta vermelha, que está cumprindo pena de 8 anos por tráfico de drogas. O juiz Gustavo Marquioro, da terceira vara criminal responsável pela área de execução penal, disse que os sete presos que estavam na sede onde aconteceu a festa já voltaram para as selas onde devem cumprir as penas regularmente. As regalias foram suspensas até que os responsáveis sejam identificados. O juiz responsável pelo caso instaurou um termo de regressão de regime para os detentos que estavam na festa. A Polícia Civil instaurou um inquérito para avaliar se houve crime de corrupção.